Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo do nosso canal Ana Mello em Portugal, não é isso? O vídeo de hoje é mais uma vez para falar sobre o que? O que vocês acham? Adivinhei! Para falar sobre brasileiros em Portugal. Só que o vídeo de hoje é um vídeo bem triste, eu vou deixar a foto da pessoa, eu vou ler um pouquinho e já já a gente volta para comentar. Seguinte, um jovem brasileiro morreu aqui em Portugal e a família está fazendo uma vaquinha para levar o corpo para o Brasil. Eles estão fazendo uma vaquinha para fazer o traslado deste corpo aqui de Portugal lá para o Brasil, que custa mais ou menos em torno de 50 a 60 mil reais. Resumindo, 10 mil euros para levar o corpo deste rapaz de Portugal lá para o nosso Brasil. Eu vou ler um pouquinho e já já a gente volta para a gente comentar. A matéria diz o seguinte, família de jovem campista morto em Portugal faz vaquinha para trazer o corpo de volta ao Brasil. O valor de despesas para o traslado é estimado em 27 mil, que eu duvi deodó, tá? Não sai por menos de 50 mil reais. O nome do rapaz era Mark Douglas Almeida. Ele teria sofrido um traumatismo craniano aqui em Portugal. Segundo a família de Mark Douglas Almeida, morador do bairro lá do Jockey Club em Campo dos Goitacazes, ele na última sexta-feira, dia 20, veio a falecer. Então, a família se mobiliza para fazer o traslado do corpo do jovem de 26 anos que morava em Portugal e também onde trabalhava e estudava. Ele morreu no último dia 20, segundo a mãe Vânia Almeida, que deu essa notícia para o jornal. A causa da morte está sendo investigada, pois eles dizem que o jovem teria tido traumatismo craniano. Sem recursos financeiros, a família e os amigos do jovem promoveram uma vaquinha virtual e pretendem arregatar a bagatela de 27 mil reais e fazer o sepultamento na cidade do rapaz, lá em Campos dos Goitacazes, no Brasil. A data do velório não está definida, porque eles provavelmente ainda não tiveram esse dinheiro. Tá certo? A matéria diz o seguinte. A mãe fez uma postagem e diz a seguinte coisa. Eu me chamo Vânia, sou mãe de Mark Douglas, que infelizmente veio a falecer na data do dia 20 do 10 de 2023. Ele estava realizando um sonho, que era morar em Portugal, trabalhar e estudar. Mas antes dele conquistar seus maiores sonhos, ele se foi. Estamos pedindo ajuda para trazer o corpo dele de volta para o Brasil e dar um enterro digno para ele, postou a mãe do rapaz. A meta é até conseguir 27 mil reais nessa segunda-feira que passou, dia 23. O site divulgou que o objetivo foi alcançado e superando mais que eles precisavam. Passou de 27 mil reais. Participaram 571 pessoas que se mobilizaram e doaram alguns valores. A campanha foi divulgada por amigos e familiares de Mark nas redes sociais. Em uma postagem do Instagram, uma amiga do rapaz morto escreveu Que tristeza que Deus possa confortar toda a família. Minha família está arrasada aqui. Todos sentiremos muito a falta dele. Já sentimos quando ele foi embora para Portugal. Agora então, nem se fala. A reportagem tentou entrar em contato com a família de Mark, porém, sem sucesso. Agora, a pergunta que não quer calar, eu vou deixar a foto do Mark aqui, tá certo? Aqui em tela cheia. E a pergunta que não quer calar é A família fez uma vaquinha para conseguir fazer o traslado desse rapaz que eu nunca vi esse traslado tão barato de 27 mil porque isso aqui custa em torno de 9, de 8, 9 a 10 mil euros que é mais ou menos 50 mil reais. Vou colocar a foto do rapaz aqui. A família disse que ele estudava e trabalhava. Muito bem, pelo menos não era um desocupado. Era um rapaz, um estudante, um trabalhador. Porém, essa morte muito estranha. Não passou nas mídias. Eu não vi nada sobre esse caso nas mídias. Tudo que tem nas mídias, eu sempre sei. E este caso aqui, eu não tive notícias. Vi essa matéria em uma página de Facebook e quis trazer aqui para vocês. E agora eu vou dar aqui o meu parecer sobre este assunto. Isso já foi falado aqui no nosso canal dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Lembram que eu já falei sobre esse assunto, sobre esse tópico aqui muitas vezes. O que acontece é que brasileiros, muitos brasileiros estão saindo do Brasil com o sonho de vir migrar aqui para Portugal. Muitas dessas pessoas não entendem nada sobre imigração. Eu acho que a maioria, eu acho que quase na totalidade. De cem, um sabe o que é imigrar. Tá? Um. E olhe lá. As pessoas não têm noção de que mudar de um país com uma cultura diferente, com uma língua diferente, com costumes diferentes, é totalmente, é uma coisa bem... Só quem sabe é quem passa. Tá certo? Ah, mas Portugal fala português. Não. Não fala português de Brasil. Aqui fala o português de Portugal, que é o português lusitano. Tá certo? Então não vem com essa história. Pronto. Voltando aqui ao tema. Sabemos que muitos brasileiros, principalmente, vamos aqui mais uma vez colocar, mais de 90% dessas pessoas que estão aqui em Portugal são pessoas sem nenhuma condição. Na maioria das vezes não tem nem onde cair vivos, muito menos onde cair mortos. Principalmente agora, há 20 anos atrás, houve uma onda, uma grande onda imigratória aqui para Portugal. Bem parecida com essa onda que aconteceu agora de 2020, 20, 21, 22 e 23, tá? Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem procurar aqui no canal, Mães de Bragança. Eu vou explicar um pouquinho. Há 20 e tantos anos atrás, lá na cidade de Bragança, muitas brasileiras foram para essa cidade para uma casa noturna lá bem badalada. E acabou que isso deu muito errado porque as mulheres, as portuguesas, acabaram fazendo manifestações e conseguiram fechar esse determinado boate, esse boalá, porque alegavam que as brasileiras saíam lá do Brasil para roubar os maridos, como se os coitadinhos fossem sãs. Enfim, não é sobre isso. Tá? Há 20 anos atrás, brasileiros e brasileiras ficaram muito mal falados aqui em Portugal. Voltando agora para 2021, 2022 e 2023, temos novamente uma grande onda imigratória de brasileiros aqui em Portugal, só que dessa vez muito maior, tá? A situação aqui está sem precedentes, uma onda muito, mas muito, dez vezes maior, tá? Principalmente de brasileiros muito jovens, sem nenhuma experiência de vida, maioria também sem capacitação profissional, sem bons currículos, sem bons certificados. Inclusive, eu até li comentários aqui de um português, e li esse comentário português, diz o seguinte, que a maioria dos brasileiros não sabem sequer fazer um currículo vitário. Pois é. E, infelizmente, ele não mentiu. A grande maioria, eu acho que mais de 90% das pessoas que chegaram agora em Portugal são pessoas totalmente despreparadas, muitas dessas analfabetos ou semi-analfabetos, e alguns até analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É um cara que ele tem uma... Ele pode até ter ser graduado, porém ele é burro em todos os outros sentidos. Então, a gente chama esse cara, no meu entender é isso, é o analfabeto funcional, tá certo? E essa gama de brasileiros que chegaram agora em Portugal, infelizmente, muitos estão morando em barracas, muitos estão a ver navios, muitos estão se lascando, muitos vão pedir ajuda nas embaixadas, muitos estão pedindo ajuda nas embaixadas, muitos têm vergonha, estão passando perrengue. Eu vi, inclusive, eu não vou citar aqui, mas uma pessoa conhecida que trouxe uns primos lá do Brasil pra cá, e essas pessoas estão todas aboletadas em um T0, esse primo veio pra Portugal, mentiu, fingiu que era rico, olha só a história. Esse cara veio aqui pra Portugal, aí alugou um T0, trabalha lá no Pingo, ganha um mísero salário, que no final do mês não dá 700 e pouco, mesmo com o subsídio de alimentação, não chega a 800 euros, paga o T0, vive lá na média da... Olha, vive assim só no arroz e feijão e ovo, tá certo? No máximo o frango. E aí iludibriou os primos, enganou alguns primos e trouxe esse povo pra cá, pra Portugal, as pessoas achando que ele era rico, que ele tava muito bem de vida, chegando aqui as pessoas se depararam com uma dura realidade, tá certo? Uma realidade de que não tem casa, não tem casa pra alugar, e as que tem são caríssimas, caricíssimas, ninguém consegue um assalariado, jamais, nunca, never consegue alugar, nem um T0. Até quartos, as pessoas não estão conseguindo alugar. Eu participo de vários grupos aqui, eu participo de vários grupos, de arrendamentos de quartos aqui, nas cidades próximas aonde eu moro, e não tem quarto. Os universitários estão desesperados, quer dizer, estavam até mês passado, e agora ainda tem gente querendo, mas eu vi os universitários desesperados, atrás de quartos, e não tinham quartos para universitários, e ainda mais pessoas portugueses, universitários de todas as nacionalidades, e principalmente portugueses, não tinha quartos. Agora vocês imaginam ir para brasileiros, se os portugueses não querem alugar, e não tem, e o que tem é muito caro, até para os portugueses, quiçá, quem dirá para brasileiros, que muitos não tem muito tempo que trabalha, alguns só tem manifestação de interesse, outros não tem documentação. Sabemos que aconteceram muitas coisas aqui em Portugal, que muitos brasileiros alugaram, casas, apartamentos, depedraram, levaram, quebraram, não pagaram, entre outras coisas. Então, olha, a situação dos brasileiros aqui em Portugal, está periclitante, e vai piorar, tá certo? Estamos agora, no começo ainda do outono, agora que estamos ao mês, com o mês de outono, tá certo? E vou dizer, o frio não começou, não tem trabalho, cidades turísticas, beleléu, não há trabalho, muita gente vai pedir ajuda, nas embaixadas, e a embaixada não tem competência, para repatriar brasileiros. Vimos aqui um caso, de um brasileiro, que perdeu a vida em Portugal, e que a família teve que fazer vaquinha, eu tenho aqui dezenas e dezenas, só no meu canal, de casos de brasileiros, que morreram aqui em Portugal, que as famílias tiveram que fazer vaquinhas, porque não existe repatriamento, nem de corpo, nem de seres vivos, tá certo? Se você saiu do Brasil, veio aqui para Portugal, sem um tostão furado, sem ter um caivinho, sem ter um seguro de vida, sei lá o que, meu amigo, se você morrer aqui, ou você, você só tem duas opções, ou você vai ser enterrado, como indigente aqui, ou você vai ser enterrado aqui, sei lá, em vala, em uma vala qualquer, com a sua família, nunca vai poder ir lá, ele ver, ou a sua família, vai ter que fazer uma vaquinha, tá certo? Não temos outras opções. Ah, não sei que tu seja um rico, classe média alta, um milionário, enfim, assim, você terá um enterro digno, ou lá no Brasil, ou aqui em Portugal. Não mais, meu amigo, te prepara, aliás, a família vai ter que se preparar, para penar, tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje, me sigam também lá no Instagram, Anamelo em Portugal, eu posso deixar o link do meu Instagram, no primeiro comentário fixado, e também lá no TikTok. Anamelo na Tuga, Anamelo na Tuga, Anamelo na Tuga, no Instagram, no TikTok, e aqui no YouTube. Até mais!